Estou aqui com o William e com o Teles, anfitriões desse evento. Vão nos falar aqui sobre a temática dessa festa, que é um momento de celebração, novos integrantes na loja. E a gente quer saber que é sempre um momento de festa, não é isso? Boa noite. Realmente, Jô. Hoje a loja 7 de setembro está iniciando mais dois irmãos, que é o irmão Gabriel e o irmão Alain. São dois iniciados e também nós estamos fazendo a confraternização de final de ano. A loja 7 de setembro aproveitou e fez a confraternização de final de ano. E aí, fechando o ano com essas duas novas iniciações. É isso, né? Sangue novo. Bom, né? Importante. A família maçônica crescendo. Porque a família maçônica é composta dos mações e seus familiares. Por isso, toda vez que ingressam novos membros, é motivo de festejo de alegria para nós. E nós estamos aqui hoje aproveitando esse momento, a loja 7 de setembro aqui, para dar as boas-vindas a esses novos irmãos e seus familiares, a família maçônica. A loja 7 de setembro aconteceu esse ano, vocês estão aí fechando 2017 com chave de ouro, muitas atividades, né? Realmente, a gente está com uma programação muito vasta. A gente tem a APJ, que é uma ação para a maçônica juvenil, que trabalha com jovens. Que é uma ação financiada e bancada pelo Grande Oriente do Brasil, Acre. E na administração do Teles, a gente conseguiu melhorar muito a nossa gestão, né? O Teles entrou com todo esse apoio, com toda a estrutura administrativa. Então, assim, a gente conseguiu desenvolver um trabalho com o apoio do Grande Oriente do Brasil e do Estado do Acre. Então, assim, a nossa loja, o nosso crescimento, vem em virtude de um trabalho que o Teles também vem desenvolvendo. E quem ganha com isso é a sociedade. Porque tudo que a gente desenvolve no lado social é voltado para crianças, pessoas que não têm condições de vida. Exemplo aqui é uma das bandas que estão tocando. A banda, o quarteto de cordas do IFAC, são crianças que trabalham, são alunos do IFAC, que a gente prestigia, como nesses eventos nossos, da maçonaria e da loja 7 de setembro. Eu quero conversar com os jovens maçons, né? Porque a gente tem aqui os veteranos, mas temos também sangue novo, né? Ideias novas dentro da maçonaria. Como é que é acompanhar esse jovem maçom? É tranquilo, assim, né? Nós, mulheres, a gente tem um compromisso, né? A maçonaria também é o sinônimo de família, né? Então, nós, mulheres, cunhadas, né? A gente tem que estar sempre presente, acompanhando nossos maridos, para toda a missão, né? Todo o procedimento lá por dentro, os trabalhos envolvidos, nós temos sempre que acompanhá-los. Fala aí dessa missão. É, a gente está aí representando a loja 7 de setembro, né? Que tem uma história muito bonita, né? A maçonaria do Acre. E estamos trabalhando junto com o venerável William, o que ele precisar, a gente está junto aí para elevar o trabalho da maçonaria do Acre. Você já está há quanto tempo? Estou já há três anos. Três anos, é isso? Três anos, já. Como tem sido essa sua experiência? Olha, a experiência na maçonaria é muito boa, né? Com certeza, já melhorei bastante como pessoa, né? Para melhorar a família também. Focamos muito nesse quesito. Aliás, tudo aqui é família, né, gente? São família. É bom que já fica todo mundo reunido, não é? É, todo mundo reunido. Quando sai, é cunhado, cunhada, tudo da maçonaria. O programa da Jô registrando a presença desses talentos acrianos. Gostaria que você apresentasse a turma e apresentasse o trabalho de vocês. Essa é a Orquestra de Câmara de Violões do IFAC. A gente tem a honra e o privilégio de participar desse evento, que foi muito bonito, foi muito agradável. É uma honra participar do teu programa também, Jô. Olha só, aqui tem o Elton, o Giovanni, a Emily e o Alexandre. Pessoas maravilhosas, que eu tive a honra e o privilégio de estar trabalhando com eles. O nome é Douglas Marques, sou professor do IFAC. Muito bem. É uma orquestra diferente, né? Eu senti um clima ali fora. Como é que é isso? Perfeito. É uma orquestra de violões, né? Então, os arranjos são pensados para esse instrumento, que é tão rico, tão interessante. É o instrumento mais popular do mundo. Ele é tocado em todos os países que se tem notícia. E depois que a China começou a produzir, é o instrumento mais popular do mundo. Vamos dizer assim, doméstico mais popular. Olha quem ouviu aqui nessa festa, o Bené, Bené do Cavaco, que vai fazer uma apresentação mais tarde, uma participação especial. Ele também é maçom, né? E é um momento de celebração, já nas comemorações de final de ano, né, Bené? Pois é, graças a Deus. Mais um final de ano, nós estamos juntos, né? Como a gente fala, assim, no português, claro, no ditado, estamos juntos. É muito bacana. Fico muito feliz por poder estar aqui, né, com essa turma maravilhosa, sou maçom, como você falou, né? E é bacana. Curti uma música boa aí, aproveitar a festa bonita aqui. Mas eu quero falar com os veteranos, porque os veteranos têm muita história para contar, não é verdade? É verdade. A maçonaria é uma continuidade, né? Nós somos pelos que se foram. E nós haveríamos de ser pelos que estão entrando agora na maçonaria. É uma continuidade secular, uma história secular. É verdade. E uma mesa recheada aqui, ó, com toda a família, porque a maçonaria é uma família. Sim, sem dúvida nenhuma. É uma entidade filosófica, progressista, não é religião, mas proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. E, acima de tudo, prega a fraternidade, a união entre os povos. E o primeiro exemplo tem que ser dado entre nós, com a família. Todos nós aqui consideramos irmãos, cunhadas, sobrinhos. É uma família só, a família maçônica. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto